Oi gente, então eu tô aqui na casa da minha avóia Lagoinhas, eu tô caçando na cabeça mas já parou de chover E eu vou aqui mostrar os cagados que tem aqui na área de trás da casa, tem 4 cagados, um desses são meus O meu eu vou deixar por último, ó Aqui gente, os 3 estão aqui, ó, esse aqui é o da amiga da minha avó, esses dois aqui, um é de minha avó e um, não sei, a outra também é da amiga da minha avó Aí esse aqui tá aqui, ó, aí tem aqueles outros dois A minha é essa aqui, gente, ó Ela se chama Luluca Ó, é muito fofinha Aqui tem um alface que ela comeu, aí tá sujo, né gente Ela sempre se encolhe, mas ela gosta de carinho, né gente A minha gosta de carinho, né Ó, olha que bonitinha, gente Aí eu vou pôr ela no chão Aí eu vou pôr ela pra vir pra cá Aí ela vai entrar Ó, gente, a outra veio pra cá E o outro tá andando no lelo também Aí, o outro tá aqui E o outro tá andando no lelo também Aí, o outro tá aqui A minha tá aqui, corredinha E essa que tá saindo, ó. É isso, gente. Esse aqui é bem gigante. Olha isso. Bem pesado também. O outro tá ali, até agora. Essa aqui é a minha. E a outra tá aqui. Meu Deus, gente, ela tá ali, ó. Deixa eu ver. Deixa eu vir aqui pra vocês verem melhor. E é isso.